Fala pessoal, tá começando mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês que é abrir o concurso do Banco do Brasil, tá bom? Que o salário inicial é de 3.022, ok? Nesse aqui eu vou falar o site, qual é o site que você deve fazer o seu cadastro, tá bom? Pra se inscrever. O concurso tem 4.480 vagas, ok? Sendo 2.240 imediatas que tá precisando, entendeu? E muita gente tá com dificuldade em encontrar o site. O site é esse aqui, ó. Hoje abriu as vagas, tá bom? Você já pode se cadastrar, o problema é que tá dando muito erro, que muita gente tá tentando se cadastrar, tá bom? E aí ele tá meio que travando. A internet tem que ser muito, muito boa. Principalmente se for pelo celular que você for fazer. Mas muita gente tá com dificuldade em achar o site. Esse aqui é o site, tá bom? Pra você fazer o cadastro. E aqui tá muito ruim. Pode ver que tá atualizando aqui. Está muito, muito ruim mesmo. Aqui você vê, ó. Faculdade, mestrado, concursos. E aqui são as vagas, tá bom? Que vai ter. E aqui, ó. Você faz seu cadastro. Eu não vou fazer porque o site está muito, muito, muito de acessar, ok? Mas eu vou deixar no primeiro link da descrição aí. Porque quando o site estabilizar, vocês vão lá e acessam, tá bom? No site. Eu fiz esse vídeo aqui só pra mostrar o site mesmo correto, ok? Eu espero ter ajudado você. Se você gostou, deixa o like aí e se inscreve no canal. Que a gente vai ajudar muito vocês aqui, tá bom? Valeu, falou! E eu vou Fai Eu vou Fai 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 Fai